O uso de anticoncepcional cheio de hormônios pode contribuir para o aumento de peso? Faço uso da pílula sem pausa. E aí? Essa é a pergunta, hein? Vamos lá. Primeiramente, eu não estou dizendo para todos vocês que estão assistindo, não parem de fazer uso do seu anticoncepcional. Porém, a mulher foi feita para ter filhos. Obviamente que não precisa ter tantos filhos, né? Existem métodos naturais de anticoncepção, métodos naturais contraceptivos. Quando nós bloqueamos um efeito fisiológico, que é a geração de uma vida, que é bloquear uma gestação, isso vai fazer total diferença no nosso corpo. No caso, no corpo das mulheres, desculpa. No corpo das mulheres. Faz total diferença no corpo da mulher quando ela bloqueia o ato ali de gerar uma vida, né? A possibilidade de gerar uma vida. E aquilo ali cobra caro. Cobra caro porque aumenta uma proteína que se chama SHBG. Esse SHBG é onde fica atrelado, acoplado, testosterona. Então, por exemplo, eu tenho aqui o SHBG, o SHBG, e eu tenho testosterona que se acopla a ela. E quando se acopla e tenho muito SHBG, eu tenho muito SHBG, vai muita testosterona lá para o SHBG. Então, fica todo mundo atrelado ali. E são mulheres que têm baixos níveis de testosterona. E não só influencia no ganho de peso, mas perda de libido, celulite, depressão. Depressão. A depressão está intimamente relacionada à testosterona. Ou seja, o anticoncepcional... 99,9% das minhas pacientes não usam o anticoncepcional. Porque eu explico os métodos naturais... Usam outro método contraceptivo. Os métodos naturais. Eu acho que a gente vai ter que marcar um programa só para não ter certeza. Agora, você deixou a mulherada de cabelo... Ixi, essa pergunta é uma pergunta que ela é... A gente vai trazer esse assunto aqui de outros métodos contraceptivos aqui no Vida e Saúde. A gente vai trazer esse assunto aqui no Vida.